Amém 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 Amém. 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 Mareca a fia e tata E casa a gizê e conal Cã incôtrul lãi simeta Ex-e-a de iernão gulmetê Mã-zmur pã-lãi nítê-se tãi Alguem-çul lãi am nalou Mã-zmur pã-lãi simaten Nga-calãingar Nga-calã Bitcoin Nga-calãs Nga-calã Amém. 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 ... ... ... ... ... ... ... O que é o que é o que é? O que não sabes como te, Please donation, Meuscan e potsavar. Beleza, Meuscan e posso te, O que não sabes como Deus, A tua guerra, A minha esposa é comemorada, A già- серьra com a fuga. Beleza, E aí, ele te anima soar aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.